Geo Gas competitivo, gente. Tô começando a jogar agora no modo competitivo. Já peguei aqui, ó, a divisão silver. Ó lá, divisão silver. Essa já é uma divisão meio intermediária, né? Tô quase na gold, ó. Falta um pouquinho ali pra completar, pra ir pra gold. E depois da gold, é a profissional, é a master. Eu acho que se a gente se der uma focada, eu acho que eu chego na master, viu? Porque eu cheguei a ficar na metade da gold. Em off. Só que daí perdi, 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 cair de divisão, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. E vale tudo, tá? É guerra. Vale Google, vale perguntar pro chat o que vocês acham. Aqui é guerra. Vale tudo, vale. Vale toba, vale. Vale tudo, pô. Vale tudo, vale tudo. Eu só não sei porque o meu personagem tá careca. Só que é uma dúvida, porque eu não fiz meu personagem careca. É o destino. Ai, vamos brigar com uma japonesa, gente. Eu nunca perdi pra japonês, não é hoje que eu vou perder. E japonês não sabe nada de geografia. Tá. 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 Vem. Turquia. Bora, japonês. Vamos ver se a japonesa é boa de geoguess que nem eu. Agora, o problema da Turquia... Hum... O problema da Turquia é esse. A Turquia é muito grande. E ela também sabia que era Turquia. Tomamos um soco, mas foi um soco de leve. Vamos ver. Nossa, que lugar é esse, cara? Caralho, que lugar é esse aqui? Puta que pariu, mano. Não sei onde é que é, mas é maluco, hein? Nossa, pra acertar isso aqui. Tá. Deixa eu fazer aqui um geoface. Caralho, que lugar bonito, mano. A estrada tá mais ou menos conservada. O carro era meio antigo. Pode ser a América do Sul aqui, não pode? Vi muita gente no chat falando África. Mas, pô, eu tô mais pra América do Sul. Opa, pra placa. Eu vi uma placa. Ai, 10 segundos. Ai, meu Deus. Ah, não. Fudeu. Fudeu. Vou pra África do Sul mesmo. Vou arriscar. Oh! Ela foi pro México! E era a África do Sul! Era a Lesoto, era do lado. Toma esse socão, então, japonesa. Vamos, porra! Vamos! Mais um soco, ela cai. Com todo respeito. Tá. Tá, tá. Ainda bem que eu achei aquela placa, hein? Eu ia à América do Sul ali, ia mamar. Opa! Opa, bandeira de Portugal. Frutas da Quinta. Portugal, Portugal. Aonde vocês querem Portugal? Ela sabe que é Portugal também. Vocês querem aonde? Lisboa ou Porto? Lisboa ou Porto? 5 segundos. Lisboa. Lisboa, Cid. Lisboa, Lisboa. Era Porto! Era mais pra Porto do que pra Lisboa. Nossa. Tá, tomei um soquinho de leve. Nada demais. Ahn... Pela calçada... Calçada... Se isso aqui for alfabeto cirílico, eu já vou jogar uma Ucrânia só por causa do meio fio. É alfabeto cirílico. Eu vou arriscar. Tô na frente mesmo? A calçada tá na bandeira da Ucrânia. Vou jogar no meio da Ucrânia. Vamos ver. Alfabeto cirílico. A calçada tá nas cores? Acho que vale o risco, né? Acho que vale. Você pá... Chupa, porra! Vamos! Vamos, Cheque! A primeira divisão tá chegando, porra! Falta mais um soquinho pra derrubar. Tá... África... Aqui tem a resposta. Aqui tem a resposta. Tá... Não tá fácil não aqui, hein? Touba! Touba! Cara! Não... Acho que não é um Senegal aqui, não. Tá pouco... Apesar que a rodovia tá boa, né? Tá, vou jogar lá pra cima, mas eu tô achando que pode ser uma Botsuana aqui. Ah, Senegal. Eu fui pra Gana. Caralho! Que isso? Por que eu tomei esse soco todo? O quê? Empatou! Caralho! Como assim, mano? Empatou, Dona... Então vem. Então vem na Mongólia. Vem na Mongólia! Vamos, porra! Vamos! Ai, mas ela não morreu ainda, Cheque! Ai, não. Achei que tinha ganho. Mano, a gente já tá num level meio... Meio hard aqui. Tá, tá, tá. Ah, tem essas ocas... Cara, eu vou arriscar, hein? Eu vou arriscar. Exuatine. Vamos ver. Eu fui! Eu fui! Ah, Lesoto! É... Já tá num level que não é fácil, não. Ó, vou te falar. Eu não joguei mal. Nenhuma rodada eu joguei mal. Mas... Tomei uma virada aqui, né? Essa você ganha, Cid. Pô, na outra eu tive tudo pra ganhar, cara. Foi, assim, por questão de metros que eu não ganhei. Ih, é contra um árabe. É contra o cara da Arábia Saudita, mano. Caralho, eu nunca joguei com alguém da Arábia Saudita. Que foda. Vamos ver. Ih, aqui ele não sabe. Meio do mato ele não conhece. Nem eu, pelo visto. Tá. Pera. Vamos ver a cara. Geoface. Beleza. Beleza. Tá. América do Sul aqui, né? Ó, placa amarela. Então pode ser... Pá, pá, pá. Deixa eu ver o visual aqui do negócio. Ó, dá pra cravar uma Bolívia aqui? Dá pra arriscar uma Bolívia? Pelo tanto de montanha, uma Bolívia ou Peru? Eu vou jogar aqui, ó. Entre Bolívia e Peru. Vou jogar no meio. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Toma. O árabe... O árabe nem sabe que existe a América do Sul. Nem sabe que existe a América do Sul. Ah, esse aqui... O cara na saca... É, tô num level mais alto. Talvez ele saiba sim. Talvez ele saiba. Calma. Calma, calma. Vamos dar um sprint aqui. Pera aí. Nossa, esse aqui tá impossível. Esse aqui tá no meio do mato. E agora? Ó, alguns do chat falando a Lagoas. Outros do chat falando Croácia. Que são lugares bem, né? Bem parecidos. Ó, mandaram Jundiaí e mandaram Holanda. Deixa eu dar um sprint aqui pra ver se eu acho alguma placa, alguma informação. Bom, ele... Ele até agora não arriscou, né? Aqui vai ter que ser no coração o chat. Opa, tem uma casa ali. Tem uma casa. Tomara que tenha alguma informação aqui na casa. Pela casa Europa. Pelo telhado. Pô, vou arriscar aqui uma Lituânia. Vamos ver. Aqui, pro interior. Ah! Bem longe. Era no meio da Sérvia. Calma. Tamo vivos. Tamo vivos. Essa foi... Essa doeu. Pô, aqui dá pra pegar uma plaquinha, hein? Aqui, a plaquinha aqui. Ai, vai tomar no cu. Por que que... Não é possível. Por que que... Aí, peguei. Peguei. Medilovice. Tá? Peguei mais ou menos aqui. Peguei mais ou menos aqui. Vamos ver se ele não acha essa placa também. Senão eu me ferrei. República Tcheca meio pra esquerda aqui, ó. Toma. Tomara que ele não veja essa placa. Ah, que é briga de cachorro grande, ô Dimas. Aqui... Mas eu fiquei mais perto. Nossa. Ele tomou um... Um sopro. Ai, caralho. E agora? Ué? Fangolf? Ih! É dentro de algum... Tá. Tá. Área de golf, né? Golf é aqui, ó. Golf. Bem aqui, ó. Golf. Alguma chance? Tentei jogar rápido. Um navio aqui, cruzeiro. Chupa! Boa, porra! Era o quê? Era bermudas. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Já tomou um soco maior. Vai dar. Vai dar! Empolguei agora. Nossa, já desempolguei. Puta que pariu. Onde é que eu vim parar, meus amigos? Nossa, onde é que eu vim parar, mano? Pera aí. Deixa eu dar um... Um sprint aqui. Poste, poste. Vai ter uma dica nesse poste. Não tem nada na porra do poste. Nossa, aqui eu já mamei. Ó, ele ainda não foi, né? É o quê? Mato Grosso do Sul? Não, acho que pela árvore não é Brasil, não. Austrália? Não, tô achando muito verde pra ser Austrália. Chete. Aqui, mamei. Aqui, eu não tenho a menor ideia. Zero ideia. Sério mesmo? Zero ideia. Tenho três segundos. Foda-se. Ah, eu cliquei! Graças a Deus, o cara errou por muito. Caramba, não pode clicar muito em cima da hora, não. Senão, ele não... Opa, pela árvore aqui. Isso aqui... Pela árvore ou é Finlândia ou é Canadá, né? Eu acho que é Finlândia, tá? Pela vegetação. Vamos ver. Vamos ver. Vou jogar uma rápida aqui. Esse cara já deu uns mole. Dá pra ganhar dele. Ah, do lado, Suécia. Nossa. Tá no papo, Cid. Eu acho que não tá muito no papo, não, hein? Essa aqui que vai definir, Chete. Essa daqui vai definir tudo. Tá. Stop. Park em Estados Unidos ou Canadá, né? Culver Park. Ou Canadá. Pode ser Canadá também. Culver Park. Opa, tem uma palmeira. Pode ser Califórnia, é isso? O que vocês acham pro lado de cá? Pode ser, pode ser. Vamos arriscar. Mais pra cima. Não, não. Eu vim aqui, ó. Acho que eu joguei bem até. É Viscance em Cid. Ai, mamei, então. Oh, não é Viscance em porra nenhuma, pô. Era Los Angeles, Chete. Nem queria mesmo. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Tchau.